Bom, no vídeo anterior eu mostrei como você manda configurações para os roteadores através do Remotise e no antes do anterior eu mostrei como você adiciona roteadores da linha Wiforce à plataforma Remotise. Nesse agora eu vou mostrar como você atualiza o firmware remotamente. Você tem um parque de roteadores instalados aí nos seus clientes, você quer atualizar o firmware de todos ou de uma parte deles, você faz aqui através da plataforma Remotise também e também é muito fácil, não tem segredo. Eu venho aqui no Remotise, já loguei, você não sabe como loga como adiciona, eu já falei que eu fiz uns vídeos aqui sobre isso, dá uma pesquisada aqui, tem vídeozinho lá. Então eu venho aqui, atualização, tem algumas opções bacanas aqui, eu consigo determinar qual horário eu quero que os roteadores recebam atualização de firmware. Isso é importante, posso definir das duas da manhã às três da manhã, nessa janela aí o Remotise vai se comunicar com os roteadores que eu defini aqui e vai mandar atualização de firmware para eles. Então eu marquei aqui ó, das duas às três da manhã, mas eu posso mudar aqui e definir qual é o horário essa janela de atualização, para não atualizar no meio do dia, durante o trabalho das pessoas e tudo mais. Então, defino aqui a janela de horário. Aqui embaixo, o que é bem legal, que é atualização controlada. Então o Brás lançou um novo firmware para o GF1200, ele vai aparecer aqui com um símbolo dizendo que existe uma nova atualização de firmware, uma nova versão de firmware e você pode clicar aqui para ativar essa versão ou não. Se eu deixo do jeito que está aqui, sem marcar a atualização automática controlada, quando eu ativar aqui, ele já vai mandar o firmware naquela janela de horário para todo mundo. Mas, eu posso testar esse firmware por alguns dias antes, em alguns roteadores, para depois ele ser aplicado definitivamente a todos. É o que faz essa função ativar a atualização automática controlada. Então, quando eu marco aqui, eu coloco quantos dias eu quero que alguns roteadores validem aquela versão. Eu coloquei aqui três dias, por exemplo. Vou salvar. Embaixo, eu defino qual roteador eu quero ou quais roteadores eu quero que recebam essa atualização. Posso definir que, na casa dos meus técnicos, eu vou enviar essa atualização. Eles vão verificar durante alguns, durante os três dias. Se der certo, automaticamente o Remotize já atualiza todo o parque daquele modelo e com aquela versão de firmware. Então, eu vou buscar dispositivos aqui. Vou selecionar o meu W5 que está aqui, através do Mac. Então, D8. O legal é que ele já vai trazendo aqui, quais são os roteadores que tem aquele Mac que eu vou digitando. Então, eu vou digitando aqui, D8. O final desse daqui é o D0C. Então, é esse daqui, D0C. Mas eu posso continuar aqui, D877. E aí, ele vai mostrando a lista aqui embaixo. Facilita bastante. Então, eu clico no meu roteador. Marcou aqui um chequezinho. Ele vem para a lista embaixo dos roteadores que farão parte desse teste. Interessante, tá? Ele vai testar durante três dias. Se eu não cancelar, ele vai atualizar todo mundo depois. Eu validei, tudo certo. Ele vai atualizar todos os roteadores depois. E o legal aqui, ó. Do lado direito, ele mostra as estatísticas dos firmers que eu tenho no meu parque, nos roteadores que estão adicionados ao Remotize. Depois que atualizo, que eu mando atualizar, eu posso ver aqui se durante esse dia, esse período aqui, todos foram atualizados ou não. e vou acompanhando aqui o gráfico dos produtos atualizados ou não. Então, você consegue fazer remotamente isso. Percebam que esses roteadores, eles não precisariam estar aqui. Eles estão na casa dos clientes. Casa 1, casa 2, casa 3. Conectados à internet via PPPoE. Independente dessa conexão aqui, eles estão nas casas dos clientes, mas se comunicam com o Remotize se eles estiverem em internet. Minha máquina se comunica com o Remotize e eu faço essa configuração daqui, ok? Então, bacana. Atualização centralizada e gerida aqui pelo Remotize. Tudo isso que eu fiz aqui de atualização de firmware, de configurar a interface do roteador, como eu mostrei no vídeo anterior, você faz também através da interface web do roteador, tá? Lá na interface web você tem as mesmas opções de atualizar o firmware, de deixar para ele verificar atualizações automáticas, de fazer a configuração do Wi-Fi e tudo mais, e lá tem um status se ele está conectado ao Remotize ou não. É uma forma de diagnosticar também, caso ele não apareça aqui na sua interface, né? Esteja offline aqui, lá na interface do roteador técnico, lá na casa do cliente, ele consegue ver se o roteador está com o Remotize online ou não. Se estiver online, ele vai aparecer aqui também, ok? Bem bacana o Remotize. Se você quiser saber mais sobre os produtos que são compatíveis aqui com a plataforma, dá uma pesquisada no nosso canal. Nós temos o W5200F, temos o GF1200, que são roteadores voltados para provedores de internet. Por isso que você tem todas essas facilidades aqui, ok? Valeu, obrigado por ter acompanhado. Continua seguindo a gente aí nos nossos conteúdos. Marca lá ou inscreva-se aqui no nosso canal. Marque também as notificações, porque senão você não recebe conteúdos novos que a gente faz aqui, ok? Valeu, até a próxima!